Setor policial bastante movimentado em São Pedro e Bahia neste final de semana. O fato aconteceu no dia 26, por volta das 21h, na avenida Romeu Domingues de Oliveira. Quando foi solicitada via Copom, a dona do estabelecimento solicitou a polícia a comparecer lá no local citado, que relatos de uma pessoa estava agredindo, ameaçando outras pessoas que frequentavam o local. Muita aglomeração no local ali e a polícia se deslocou até o local para estar fazendo averiguação. Chegou lá e foi constatado que um jovem de iniciais letravistas estava totalmente alterado e foi dado voz de prisão, levado para o destacamento da polícia para fazer o boletim de ocorrência. Também as outras vítimas que estavam lá no local para preservação da vítima que estava sendo agredida e foi agredida também. Foi levado até a Santa Casa que estava com um ferimento na face. Em seguida, foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, à disposição da Justiça. E esse foi mais um Prantão do Broca do Jogo, esse final de semana. Lembrando a vocês aí que curtam o nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro e Ivaí, região. E essa foi a notícia aí deste domingão, dia 27 de maio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho